Devolou pro Fausto, a posse de bola é do Corinthians Roger Guedes domina, mata a jogada ali, Murilo faz com essa corintiana Se apresenta pra jogar por dentro, um pouco mais atrás, vem pro Vera, bate pro gol, batim, em cima do mundo E aí o que que acontece? Ele tá bem, tá saindo o Vera, fica no solo, o Arthur reclama, juiz disse que não, sequência do Mas é construtor, e ele tem do lado dele o Arthur, que é o meia Mais uma vez o Fausto, cadê? Aparece alguém, então alguém tem que aparecer Fausto, bola aberta pra direita, vem no Axon Ele coloca, vai você Vou com o Fausto, tenta fazer a jogada Hoje que às vezes não teve, às vezes não, não teve tempo de treinamento E aí